Música Como eles tiveram que quebrar algumas salas, porque assim, a sala do dentista era lá do outro lado E aí a sala do dentista veio aqui pra frente, onde é a nossa sala de medicação Então teve muita quebradeira, daí gerou muito pó, então tudo muito sujo E tipo, não tinha como a gente limpar com pacientes aqui dentro Então a gente tirou esses quatro dias, na realidade, que foi fora do intervalo, né? E limpamos todas as salas de chão, tudo foi passado na máquina Música O mercado consultório que era lá no fundo, veio aqui pra frente A sala ainda tem piso, tem esgoto, porque tudo pro dentista é diferente, né? Então tá tudo sendo reformado ali E aí o resto das nossas salas, como eles ocuparam uma das nossas salas Eles abriram outra lá atrás, reformaram elas Música 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 Música